Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e hoje eu trago pra vocês mais Assassin's Creed. E aí, só na tranquilidade, na coletividade. Como é que vocês estão, mano? De boa? Tô aqui dando uma... Uma visitada no templo do... do Sekhmet... Sekhmet aqui? Esses nomes muito loucos. Tinha uma missão que eu tinha que fazer aqui muito bacana, que... Os caras aqui, os ladrões, estavam vendendo itens religiosos falsos, tá ligado? E daí eu tinha que ir atrás pra saber o porquê disso, mano. Vocês perceberam que agora eu tô jogando com joystick, tá? Depois de ter jogado um tempo, vocês perceberam também que eu tô no level 8 já. Eu não fiz missões principais, tá, pessoal? Eu fiz uma ou outra missão paralela, pra gente não ficar enrolando tanto também, tá ligado? Porque a gente precisa ir pra onde? Pra Alexandria, que vocês lembram, né? Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Missão principal. Aí, ó. Tá. Acho que a gente já pode partir pra lá, né, não? 1.250 XP. Vamos lá. Vamos para Alexandria, jovens. Saiam da frente! Saiam da frente! Ele não galopa mais rápido quando ele tá dentro de velarijo, assim, tá ligado? Ou dentro de alguma cidade, ou coisa do tipo. Só fora que ele galopa mais rápido. Eu fiz uma missão bem legal também, secundária, mano. Que essa missão consiste de ir no lugar onde tem bastante serpente venenosa, véi. Daí eu cheguei lá, adquiri alguns tesouros que estavam escondidos. E aumentou ainda mais o meu XP. Algo que eu precisava muito. Eles estão ligados que pra gente chegar na Alexandria, a gente precisa do covil de abutre. Vamos dar uma visitada aqui, né, mano? Eu gosto de visitar. Os lugares aqui, é bem da hora. Eliminar animal. Se a gente eliminar... Como é que é? Será que a Senna faz isso pra nós? É, ela voa... Olha que engraçado. Os abutres, eles voam mais baixo, mano, que a própria Senna. Opa! Olha o chefe lá, ó. Tem que matar o chefão. Olha que droga. Opa! Olha que filho da mãe. Não já foi, hein. A gente precisa acertar o reizão. Opa! Beleza! Covil de abutre. Já conseguimos um XPzinho a mais ali pra dar uma... Fortalecida na hora de continuar. Vem, filhão. Esse é o nosso amigo Lucius. Cavalo indomável. Não é o Carpiado, não. Carpiado é bonzinho, mas... Buga demais. Vamos lá. Novo local descoberto. Covil de hipopótamo. Vamos tomar cuidado aqui. Pode ser que tenha missão também de XP pra gente fazer. Será que tem? Ah lá, ó. Vamos derrubar o... Se bem que... Esses bichão aí, velho. O couro disso aí é mais duro que tudo. Ah lá, sabia que ele ia pra água. Filho da mãe. Olha só, cara. Ui. Sai. Tentar tirar isso dali que parece que tem um tesouro ali. Sai daí, sai daí. Sai daí. Ah, deixa a cara um no outro e vão vazar. Deu Lucius, mano. Nossa. Ai, mano. Você é louco. Olha o tanto que ele arranca da minha vida. Você é louco. Só vaza. Mais um XPzinho adicional pra gente, né? Bom demais. O que é isso aqui? Essa jornada, pessoal, de viajar pra Alexandria, eu sempre vou tentar parar em vilarejos. Posto avançado do casarão do lago. Área restrita. Viajar pra vilarejos e coisas do tipo, eu vou sempre parando pra gente conhecer, tá? O ambiente, os territórios, mano. Muito louco. Eu tô até querendo fazer missão secundária também pra gente terminar o jogo de uma forma complexa mesmo, tá ligado? Porque esse jogo aqui é, nossa... Delicioso demais. Meus amigos. O jogo é lindo, cara. Vamos fazer o seguinte. Tem alguma coisa aqui por perto? Ô, Lucius, pera aí que eu já volto. Bom. Parece que não tem nada, né? Vamos de barcoso. Vamos velejar um pouquinho. Animal descontrolado, velho. Que isso. Cê é louco. Cê é louco. Nova região descoberta. A gente já chegou em Alexandria, velho. Alexandria é bem grande, né? Nossa, mano. Matou o maluco lá, velho. Vou tentar salvar ele, hein? Que droga. Bom, vamos lá. Ah, gente. Já chegou em Alexandria, então. Ó, queria ter salvado aquele cara, velho. Opa. Opa. Vai lá, um animal descontrolado. Outro. Vamos tentar, né? Ataque de predador. Vai. Cê é louco, tio. Ele veio pra cima, fi. Nem tenta. Cê é louco. Beleza. E ó, subimos de level, mano. Só fazendo essas paradinhas, tá ligado? Compensa pra caramba. E a gente adquiriu ainda o couro dele, velho. Couro duro. Equipamento. Vamos ver aqui. Criação. Materiais necessários. Olha, aumenta a vida. O peitoral dele melhora, velho. Mas vamos lá, né? A gente precisa de três madeiras. Olha o escudão, molecote. Escudo de madeira, qualidade 16. Esse aqui já é... Esse aqui já é melhor ainda. Vamos usar ele. Os outros são bonitos, mas, tipo... Não tem qualidade. Aí nem compensa. As lâminas gêmeas que... E eu já queria ter usado essas lâminas gêmeas antes. Mas aí eu acabei pegando aquela... Essa bigorna aqui, tá ligado? Essa agulha aqui também, pessoal. Ela é muito top, mano. Vocês não tem noção, velho. É muito boa mesmo. Eu usei ela um tempo também. Em algumas missões que eu fiz. Pra gente subir o level. Segura IRT pra carregar seu ataque pesado. Um ataque pesado totalmente carregado. Quebra escudos, torre e derruba inimigos... No chão. É escudo, torre e aqueles escudos maiores. Que protege o corpo inteiro, tá ligado? Certo. Com a Senu. Guerreiro. Você pode equipar uma segunda arma corpo a corpo. Aperte pra alternar entre as armas corpo a corpo equipadas. Ó, legal. Vamos colocar isso aqui. Porque daí a gente já pode... Usar aquele que eu acabei de falar pra vocês. Deixa eu ver. Aqui tem mais arma. Não é não, né? Ah, pode equipar uma outra agora. Vamos usar... A agulha. Adoro a agulha. Ela é muito boa. Beleza. A distância... Ah, esse arco aqui. A qualidade é 19, velho. Nível 8. Muito bom, hein? Vamos usar ele. O dano dele é bem maior também. Tá. Nossa missão principal, então, é chegar até Aya. Que é a esposa do Bayek. Tá. Ela tá em Alexandria. E finalmente a gente vai chegar na Alexandria. Tava demorando, hein, velho. Portador de armas. Que os deuses me ajudem. Bora lá usar... As gêmeas. Novo local descoberto. Alexandria. Chegamos, jovens. Finalmente chegamos. A grande biblioteca se encontra ao longo das docas ao norte. Tá bom, então vamos descobrir, né? A gente tá com o irmão do Homem-Aranha aqui. Então vamos... Vamos subir aqui e já adentrar dentro da Alexandria, né? Cara, que da hora, velho. Nossa, que sorte. Ia tomar dano ali. Olha esses navios maiores aqui. Que louco, velho. Bem da hora, né? A gente ainda vai velejar em um desses. Só que a área é comercial da Alexandria, velho. Então... Pode ser que a gente demore um pouco pra chegar lá na... Assim, no vilarejo, nas casas mesmo. Tem muita missão por aqui, secundária, hein? Nossa! Muita coisa pra fazer. E aí, galera? Tranquilidade? Ó. Oi, tudo bom? E aí? Que isso, meu amor? Nossa, que da hora, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Muito louco, né, velho? Muito louco mesmo. Bem original, né, velho? Bem louco. Enfim, vamos lá. Eu não sei... Encontre a Aya na biblioteca. Eu não sei, certamente, o que a Aya tá fazendo aqui. Mas a gente vai saber agora. E eu não sei também se a gente teve o Ramu com a Aya. Ou se foi com alguma outra esposa dele. Porque vocês viram que... Se eu não me engano, no episódio 4... Novo local descoberto. Grande biblioteca. Serapis. Então, chegamos. A serpente terá a sua resposta. Então, vamos encontrar o papiro escondido nas proximidades. Certo, mas como a gente entra? A porta da frente da biblioteca é aqui? Nossa, cara, que da hora. Olha isso, cara. Eu escrevi. Todos os textos devem ser copiados pela biblioteca. Mas esse não... Como vou achar a Aya no meio desses pergaminhos todos? Eu acho que Fanos fala demais. Ele tem ideias interessantes. Ah, ela tá no fundo ali. É radical. É quase chocante. Nisso você tem razão. Mas ele não podia ser mais breve. Acho que isso aqui é o papiro, hein? Não é não? Vale dividido. No centro do Nomo de Sapimé, você pode achar escondido em um desfiladeiro perto de Antila. Estou debaixo de uma árvore que se acha única. Mas só porque uma ponte de pedra impede de ver seus semelhantes. O conhecimento do mundo todo está na ponta dos seus dedos. Aqui, cada um pode refletir sobre o regime opressor sobre o qual nos vemos trabalhando. Cara, que da hora. Os poetas de Alexandria, eu já os mencionei. Que da hora, cara. Maravilha. Serapis. E agora? Cadê a Aya? Ah, Serapis! Eu escrevi um épico pastoral tragicômico, centrado nele. Ah! Você é o Bayek, sim? Aya quer muito te ver. Ela está bem? Rápido, venha. Isso aí sabe te esforçar bem, hein? Siga, fanos. Me desculpe, meu amigo, mas você parece bêbado. Essa biblioteca é apenas para estudiosos sérios. Ela está escondida. Quem é você? Ah, interessado em versos homéricos, é? Venha por aqui. Sou o primo da Aya, fanos. Ah, sim, fanos. É um prazer te conhecer pessoalmente. Preciso saber o que houve com Aya. Por que está tão discreto? Gennadius mandou seus homens vasculharem as casas. Eles muitas vezes arrastam as pessoas para fora e as torturam por informações. Típico do sistema em que vivemos. Gennadius? Um monstro. O Filactai de Alexandria. Ele está revirando a cidade atrás dela. E onde ela está? Eu tenho um amigo bem poderoso. Apolodoro. Certamente ouviu falar nele. Não ouvi. Mas vai. Em todo caso, ele preparou um esconderijo para Aya quando ela teve problemas. Ah, mas o que aconteceu? Você não respondeu. Tramas de intriga política. Ela vai explicar tudo, não se preocupe. Olha! É o Fanos! Os grandes deuses favorecem a nossa terra e nos abençoam. Eu só vou até aqui. O caminho até Aya está no monumento em frente. Explore o foço. Ah, vamos lá. Acho que a gente vai ter que subir, hein? É bem ali! Tenho um pouco de fé. Ah! Caramba, que susto. Eu achei que ele ia cair de cabeça na pedra. Nossa, que da hora, velho. Será que dá para a gente mergulhar aqui? Ah, não dá. É muito raso. Área de exploração. Nossa, cara. Que louco. Esse jogo é bonito, hein? Fala serve. Tudo nos mínimos detalhes. Tudo muito bem feito. Será que é um papiro? Senti saudade. Nunca mais ficaremos longe por tanto tempo. Só temos um ao outro. Sem remo. Vamos ficar juntos. Nós dois. Um pelo outro. Tenho notícias. São cicatrizes da justiça. Ah. Matei Medunamon com isso. É horrível que isso seja necessário. Mas sou grata por ter feito. Sendo sincero... Pra mim, foi um prazer. Senti falta do seu toque. Senti falta de te tocar. Eu também matei. Acton. Eu o persegui e descobri uma máscara no quarto dele. Quando ele voltou, eu o obriguei a colocar ela. Depois enfiei essa faca nos olhos dele. Aya. Mas me descuidei. Outro daqueles mascarados descobriu onde eu morava. Ele foi ainda mais difícil. Ainda falta mais um. Daí... Isso termina. Só no chamiguinho, hein, Baek? Depois de tanto sofrimento, né? Tem que dar uma calibrada. Apolodoro me disse que é um papiro do Conselho Real. A serpente está na corte do Ptolemeu. Como que esse Apolodoro sabe dessas coisas? Ele tem informantes em todo canto. Porque ele ajuda a Cleópatra. Cleópatra? Mas foi declarada criminosa. Pelo irmão traiçoeiro dela, sim. Ela pretende tomar o trono. E quer a morte da serpente como nós. Ela confia em mim. Ela me deu isso. Pra matar ele. É uma lâmina bem antiga que matou o tirano Xerxes. É uma arma de justiça. Interessante. Ah. Eu vou até o palácio pra descobrir quem usa o selo da serpente. E eu vou usar isso. Certo. Melhor a sua lâmina oculta pra que ela cause mais dano e permita que você assassine inimigos de nível maior. Nossa, muitas missões agora, hein? Posso sair daqui enquanto o Gennadius controlar as ruas. Ele fará de tudo pra me matar. Gennadius, o Philacty. Vou ver o que descubro desse Gennadius. Para dar um fim nele. Descubra quem é a serpente e mostre a cara da morte a ele. Encontro você no paneão depois que você matar a serpente e o Gennadius. Meu coração vai doer até eu te ver de novo. O meu também. Meu amor. Coisa linda. Enfim, galera. Chegamos na Alexandria. Fanos tem razão. Devo falar com Apolodoro. Pelo que ele diz, Acteon está envolvido. Tenho que entrar nos aposentos dele. A máscara. Ele é um deles. O sangue dele pelo Remu. Preciso me esconder, Apolodoro. Talvez me ajude. Ele me deu aceso ao covil. Posso confiar nele. E, na verdade, mano. Esse Assassin's Creed aqui. Ele é baseado em vingança, tá? O Bayek acabou matando o filho dele sem querer matar, velho. Tá ligado? Era para ter acertado outros caras. Entendeu? E daí o filho dele que rodou nessa missão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mano, esse episódio vai ficando por aqui. Demorou? Se gostou, não esquece daquele gostei aqui embaixo. Que fortalece muito o crescimento do canal. Para você que ainda não é inscrito. Se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo. Para você sempre ser notificado quando eu trazer vídeos novos. Beleza? Muito da hora, hein, cara? Muito da hora mesmo. Um grande abraço a todos. E tudo de bom sempre, galera. Um grande abraço a todos.